Olá, hoje no Conexão Ciência vamos receber o pesquisador da Embrapa, Djalma Martinhão. Vamos saber sobre a situação dos solos do Brasil. Obrigada por aceitar nosso convite, Djalma. Também agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui nesse programa e tentar responder algumas perguntas sobre qualidade de solo. 2015 foi declarado ONU Internacional dos Solos pela Organização das Nações Unidas. Segundo a ONU, o solo é um recurso natural subaproveitado. Ele demora anos para se formar e pode se perder em algumas horas. Daqui a pouco vamos discutir sobre o que fazer para lidar com essa situação. Conexão Ciência está no ar. A conservação dos solos é de extrema importância para a agricultura e a alimentação. Degradação, perda de nutrientes, erosão e até mesmo desertificação são problemas que afetam os solos e podem interferir na sua capacidade de produção. Sobre as causas e as práticas que podem ajudar a combater esses problemas, vamos conversar agora. Djalma, explica para a gente como está a situação dos solos do Brasil. Bom, em torno de 60% a 70% das nossas áreas são cultivadas com qualidade, mas infelizmente ainda em torno de 30% a 35% nós não obedecemos as normas para cultivo com qualidade e nós temos nessas áreas em torno de 30% a 35% início de um processo de degradação ou área já em bom estado avançada de degradação. 30% a 35% é uma área relativamente considerável. É uma área considerável. O Brasil cultiva entre pastagens, grãos, cana-de-açúcar, refloreçamento e fruticultura e osso em torno de 270 milhões. Então a gente estima que 90 milhões de hectares tem algum processo ou está no início ou algum processo de degradação. E o que causa essa degradação? É o uso inadequado das tecnologias, porque nós temos a tecnologia para que essa coisa não ocorresse. Nós sabemos o que fazer e como fazer para que a gente cultive com qualidade nossos solos. O problema é o mau uso da tecnologia. Consequentemente, o solo, quando não usado de forma adequada, ele vai se degradar com o passar do tempo. E essa degradação, ela tem níveis? Ela pode chegar a um ponto que não se consegue mais recuperar essa área? Ela tem níveis, sim. Mas quanto a não recuperar, eu acredito que em ciência, para nós não é impossível. Tendo pessoas trabalhando como nossa empresa, Embrapa, as universidades e outras empresas de pesquisa do meu país, a gente consegue recuperar sim. É mais complexo. Quanto maior o grau que a gente tem de degradação de uma área, mais complexo será a sua recuperação. Mas nós podemos desenvolver tecnologia para recuperar essas áreas com maior grau de degradação. Quais são os problemas que atingem os solos? Bom, os principais problemas que eu vejo na parte, pensando em culturas de grãos, é o uso de sistemas de preparos intensivos de solo, no qual há um consumo maior de um fator extremamente importante para nós em nossos solos, que é um bom indicador de qualidade, que é a matéria orgânica. Então, o uso de cultivos que a gente chama de convencionais. Enquanto que nas passagens, por exemplo, qual é o problema? É a não adequação da fertilidade química do solo, em termos de correção de acidez e adubação, para ter passos produtivos e, consequentemente, boas produtividades de leite e carne. O que se faz é não adubar, não corrigir acidez e se passeja intensivamente essas áreas de passo. E está aí, nós temos uma boa área do processo dessa degradação que existe no nosso país, a grande parte, é em passagens, que foram estabelecidas de forma inadequada e são manejadas de forma inadequada. Hoje, essa situação continua? A gente ainda tem passagens que estão sendo manejadas de forma inadequada? Sim, continua. Nós temos, desses 90 milhões de estimados que a gente tem em algum processo de degradação, eu diria que 60% desses 90 milhões são as áreas de passagens. Os outros, na faixa de 30%, são as áreas de cultivos com grãos. Então, isso é um processo que está em andamento no nosso país, infelizmente, e que precisa ser solucionado. A ONU declarou 2015, Dijama, como o ano internacional dos solos. Isso é importante para ajudar nesse processo de conscientização, para facilitar pesquisas nessa área? É, para nós é sempre importante. Eu só chamo a atenção porque a gente nunca vai olhar só os solos nesses momentos festivos. O que eu acho que o ano, em todo momento, o homem deveria estar sendo conscientizado da importância desse recurso natural. Que a gente chama que sem esse recurso, sem qualidade nesse recurso, eu não consigo ter boas produtividades. Eu não vou conseguir ter uma sobrevivência adequada do próprio ser humano no nosso planeta. Hoje nós temos uma crise hídrica, né? E a água é um recurso natural que é muito fácil você conscientizar sobre a importância dela, porque se ela falta nas nossas casas, a gente sente diretamente. O solo é um pouco mais difícil. Como você acha que as pessoas podem ser conscientizadas em relação ao solo, a importância dele? O solo tem um problema que demora um pouco mais, às vezes, para a gente sentir o problema, né? Porque ainda nós temos áreas que é possível serem abertas a nível mundial, especialmente no nosso país, em que eu posso compensar a baixa produtividade obtida com ampliar a área, que eu não concordo definitivamente com essa ideia. Mas a água, ela é muito mais rápida e mais fácil de sentir problema. Quando nos falta água em nossas torneiras e em nossas casas, é muito simples de entender o problema. O solo eu tenho uma maneira de solucionar, mas a água agora é o problema que estamos vivendo no país. Eu não estou tendo uma maneira muito rápida de solucionar esse problema, como São Paulo. E a nível de meio todo do país, né? O uso ineficiente da água é uma coisa muito clara. Nós usamos a água própria que eu trato, que eu preparo para o ser humano usar, 30% desperdiçado, de maneira geral, no Brasil. Isso é algo espetacular. E eu penso que é uma falta de gerência nisso aí, uma falta de gestão adequada para esse insumo, que é a água. Como eu diria, a mesma coisa, a falta de gestão também é adequada para solos. Em relação ao solo, você vê um cenário futuro como? Mais positivo? Ou a gente tem uma previsão de que essas áreas aumentem, as áreas degradadas aumentem? Não, eu penso que não. Que a pressão que vai ocorrer pela própria sociedade, inclusive, às vezes, não, aqui, por exemplo, pensando no meu país, não, às vezes, nós próprios, mas, fora até do próprio Brasil, está começando a haver uma série de barreiras e exigências deles próprios, com respeito que nós temos que trabalhar de uma forma mais conservacionista, mais adequada, não entrar em determinados tipos de biomas, que são importantes não só para o Brasil, mas para a humanidade. Então, a própria sociedade hoje, na qual trabalha com o Brasil, compra nossos produtos, elas vêm nos impondo barreiras dentro desse tipo, as barreiras restritivas. Então, eu penso que o homem está tomando consciência cada vez mais. Eu não espero que nós vamos chegar a um ponto que eu não possa reverter esse processo e que tenhamos uma calamidade muito forte devido à falta de alimentos. Eu espero que o homem é inteligente o suficiente para que isso não venha a ocorrer. Mas o solo é um recurso limitado, assim como a água? Ele é um recurso limitado, porque nós temos aumentado, ampliando bastante a produtividade, aumentando a qualidade do solo, mas isso também tem limite. E o limite vai se esbarrar em quantas pessoas o planeta pode sustentar, em termos da área que eu tenho disponível para produzir alimentos. Então, no momento eu tinha 5 bilhões, hoje eu tenho 7 e daqui a pouco eu terei 9 bilhões. Eu teria que atender essa alimentação e a demanda que tem aumentado pelos seres humanos em determinados países. Eu acho que é possível atendê-la, mas eu acho que nós deveríamos dar um tempo maior. As coisas estão acontecendo muito rápido. O crescimento do ser humano, da população no nosso planeta é muito rápido. E isso pode, em determinado momento, geralmente gerar uma crise para a gente. Mas eu espero que não. Que a gente saiba vir a trabalhar com essas ideias e gerar as técnicas que eu possa acompanhar e não deixar que isso ocorra. Mas eu penso que uma coisa que deveria se pensar muito é no próprio papel do ser humano dentro desse planeta. O nosso é esse equilíbrio também entre a natureza, aquilo que ela pode me oferecer, e o que eu tenho que colocar de pessoas aqui dentro de acordo com o que ela pode me oferecer. Em relação às tecnologias, você disse que a degradação vem do mau uso de tecnologias. A gente tem hoje tecnologias disponíveis para resolver esses problemas de degradação do solo? Eu não tenho nenhuma dúvida. No próprio país meu, vou falar do meu país, Brasil, com respeito da produção de grãos, por exemplo. Eu posso aumentar em 50% a produção total de grãos sem aumentar a área. Eu tenho tecnologia disponível para isso. Na própria pastagem, eu posso dizer para você que eu posso dobrar a produção de carne e leite sem aumentar a área também. Então, isso é um dado espetacular. Na área de pastagem, eu poderia dizer que vai haver uma sobra para mim de área, que eu posso dar destinos diferenciados. em torno de 80 milhões de hectares, por exemplo, que estão sendo utilizados atualmente com passagem de forma ineficiente. Imagine que espetáculo seria e quanto eu posso vir a produzir em uma área dessa. Então, as coisas importantes é o uso dessa tecnologia adequada. Quer dizer, o que é o uso adequado? Do meu ponto de vista, para a produção de grãos, é o uso de sistemas conservacionistas. Um destaque, ampliar o uso de sistema plantio direto em nossas áreas. E na pastagem, é o manejo adequado, o uso de fertilizante corretivo para a produção de forragem com qualidade e quantidade, para que obmente a produtividade de carne e leite. E com isso também eu vou aumentar a qualidade do solo. Quando eu produzo mais num solo, paralelamente eu estou aumentando a qualidade desse solo, que eu estou retornando a essa terra, maior quantidade de biomassa, que eu chamo. E essa biomassa vai virar matéria orgânica, que é um dos componentes mais importantes da qualidade do solo. E vai melhorar a sua produtividade e o uso eficiente dos corretivos fertilizantes que adicionam ao sistema. E do próprio água, que também é adicionada via chuva nesses sistemas. Então, para mim, é primordial ter qualidade no solo. Porque a qualidade no meu solo vai refletir na qualidade também de água. Porque o solo é um filtro para essa água, de qualidade dela. A qualidade do meu solo vai refletir em milhares de micro-organismos que vivem dentro do solo. E que são responsáveis pela reciclagem de nutrientes, que nós próprios geramos os homens. Em quantidade de alimentos também. É, vai ser responsável pelo melhor armazenamento da água, quando tem qualidade. Então, isso vai ser bom para minhas represas, para minhas hidroelétricas. E o solo é o outro pato mais importante. Onde eu vivo? Eu vivo sobre o solo. As edificações humanas, as cidades, as estradas, as barragens para produção de energia elétrica, é tudo no solo. Então, é um recurso que eu tenho que usar da melhor forma possível. Já, mas nós temos áreas desertificadas, que é o grau mais problemático de degradação, o grau mais elevado. Até essas áreas, elas podem voltar a ser produtivas? Eu não tenho nenhuma dúvida que pode. Eu acredito, e acredito, nós temos trabalhos de pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento, em que a gente consegue. É um custo elevado. Quer dizer, o que seria melhor? Porque eu tenho normas e tenho maneiras de saber o que eu posso fazer conhecendo a capacidade produtiva daquele solo. O que eu posso colocar ali? O que temos feito? É não seguir as leis. Porque leis existem, padrões existem. E o homem vai e burla seus padrões. E aí gera o problema de delegação. Bom, infelizmente, ou felizmente, nós temos a inteligência e a capacidade de poder gerar tecnologia para recuperar isso. Mas o ideal é que não, que eu respeitasse normas, repensasse leis, respeitasse a natureza. Isso é o importante, que está faltando um pouco para nós, os seres humanos. Djalma, a questão do cerrado, ela é bem emblemática. Durante muito tempo ela foi uma área improdutiva e a gente conseguiu transformá-la em uma área bem produtiva. Como isso foi possível? O cerrado, para mim, foi um marco para o país, para o Brasil. Porque no momento que começamos a explorá-lo, que foi no início da década de 70, foi quando nós já tínhamos feito uma agricultura que não era muito interessante, que vinha se fazendo, com baixíssimas produtividades. E nós entramos com essas técnicas que eram usadas antigamente nos cerrados. E aí não era nem baixíssimo, não se produzia. E aí foi necessário, o governo brasileiro investiu muito em pesquisa, e colocou dinheiro nas universidades, criou a própria Embrapa e outros órgãos de pesquisa. E nós desenvolvemos uma série de tecnologias, então, para poder transformar esse solo do cerrado, que não era produtivo, em produtivo. Como também recuperar as áreas do sul do meu país, que era a área de tradição agrícola, que também se tornaram improdutivas. Então, para os cerrados, o papel foi primordial da gente, foi a correção da acidez, que é muito elevada nas nossas terras, e a falta de todos os nutrientes. Então, nós tivemos que desenvolver tecnologia para qualificar o nosso solo, para que eu pudesse vir a produzir soja, milho, trigo, feijão e também pastagem. E hoje, com todas as tecnologias desenvolvidas, com a qualidade que nós conseguimos colocar os nossos solos, nós hoje temos produtividades iguais ou melhores da nossa região tradicional, que é o sul do meu país. E tornamos o cerrado hoje, podemos dizer, se necessário, para o meu país, nós ainda podemos mais do que dobrar, nós temos ainda a possibilidade de ampliar um pouco a área em nossa região, e melhorar mais ainda a qualidade dos nossos solos e suas produtividades. E no caso, a gente consegue produzir hoje duas safras por ano no cerrado. Essa possibilidade, que foi colocada desde o início da década de 90, ela interferiu na qualidade do solo? Ela prejudica o solo de alguma forma? Um problema específico que a gente teve no início, quando começamos a abrir nossas áreas aqui, desenvolvemos técnicas para correção de acidez, a cultura principal que nos ajudou a desbravar foi soja. E era um único cultivo por ano. E essa soja, ela produz uma quantidade de biomassa pequena, em relação ao que o solo precisa para manter a sua qualidade, manter, nutrir adequadamente seus microrganismos, para que tenha qualidade na minha terra. E como ela põe pouca matéria orgânica, com o passar do tempo eu vou degradar esse solo, vou queimar a matéria orgânica, em especial os solos mais arenosos. Bom, então eu precisava aumentar, mas para mim era muito difícil colocar duas culturas, porque eu só tenho chuva durante seis meses, seis meses sem chuva. E além dos meus seis meses com chuva, tem veranico. Bom, e aí para que eu pudesse colocar duas culturas, houve que se desenvolver um grande trabalho nessa... para que isso fosse possível. Então, na década de 90, começamos, área incipiente. E no ano de 2000, nós conseguimos plantar em torno de um milhão de hectares. E hoje, nesse ano que está se correndo ainda a nossa safra agrícola, nós estamos com 5,7 milhões de hectares do milho safrinha, que foi a cultura destaque para que eu pudesse estabelecer duas culturas por ano no meu solo, na minha região de Cerrados. Isso, para mim, foi algo de maior importância para melhorar a qualidade dos meus solos. Por quê? Eu consegui aportar uma quantidade maior de matéria orgânica no solo e, com isso, a cada ano eu estou melhorando a qualidade e produtividade, tanto da soja, que é a antecedência de pericócio, o milho safrinha, como do milho safrinha. Então, é algo assim que nós conseguimos, que eu acho uma das tecnologias mais importantes desenvolvidas para a nossa região para a sustentabilidade e qualidade dos nossos solos. Djalma, no caso dos cerrados, houve pesquisas na área de melhoramento genético e também em técnicas de manejo, de correção de solos, como você havia explicado. Como que isso ocorreu? Elas, em geral, ocorrem em paralelo, mas de vez em quando, como no caso, para essa ideia de duas cultivos por ano, houve uma demanda nossa da área de solos, para melhorar a qualidade dos nossos solos. Nós precisamos, para ter duas culturas, precisávamos reduzir o ciclo da soja, que era de 135 a 150 anos, para em torno de 105. E precisávamos ainda também reduzir dos híbridos de milho, como também dar resistência ao estésico dessas plantas de milho. Então, isso nós demandamos do pessoal de melhoramento. E, paralelo a isso, ainda eu tive que desenvolver técnicas novas de fertilização. Estivemos, junto da indústria de máquinas, desenvolver só plantadeiras, para correr só com semente, e também técnicas, equipamentos para distribuir fertilizantes. Em suma, nós desenvolvemos várias frentes de pesquisa, para atingirmos o sucesso, que é essa ideia do cultivo de soja precoce com milho e safrinha. Então, várias frentes estão envolvidas. Então, isso que é importante, dentro de uma busca de uma sustentabilidade do solo, você vê o tanto de linha de trabalhos que a gente envolveu, e que grupo de pessoas que nós desenvolvemos dentro dessa pesquisa. E com resultado positivo. E o resultado, eu acho que, eu penso e digo, das coisas mais espetaculares que aconteceram para mim, da tecnologia desenvolvida para nós, para a região de Cerrados. E, no caso, a gente tem a questão da produção agrícola. O produtor rural tem opções de práticas conservacionistas para cada região? Tem. Nós, e para nós, as coisas mais importantes hoje, é ampliar, por exemplo, a área do sistema de planta e diétrica. Eu coloquei que é uma das práticas para a produção de grãos mais importantes, para mim, nessa ideia, conservacionista. Hoje, nós estamos cultivando nossos grãos, 60% da área é plantio direto. Mas, infelizmente, ainda com qualidade, é um terço desse total. Então, eu preciso aprimorar muito as técnicas de cultivo para o sistema de plantio direto. A mesma coisa eu diria para a pastagem. Eu preciso melhorar a qualidade do meu pasto. Eu preciso melhorar o manejo dos meus animais na pastagem, para que eu possa atingir aquele dobro que eu falei que eu tenho condições. E tudo isso eu fazendo nessa forma, qual é o objetivo meu maior? Em ambos os casos, tanto para grãos quanto para a produção de carne e leite. É aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Melhorar a qualidade do meu solo para dar sustentabilidade a esses sistemas. Então, sem essa possibilidade, sem essa melhoria, eu não vou conseguir melhorar e agregar a qualidade em meu solo. Como também não agregaria aumento na produtividade, tanto de carne, leite e grãos. É com base nas características do solo que a gente define agricultura que pode ser colocada em cada região, já, mas isso interfere diretamente? Interfere. As características mais importantes são climáticas. Você pega o regime hídrico de uma região sul do Brasil, o regime hídrico do Cerrado do Brasil, as duas mais importantes regiões agrícolas do meu país. Então, isso define. Então, a temperatura. Existem determinados tipos de culturas que precisam de temperaturas mais baixas. Existe determinado cultura que precisa de uma maior quantidade de água para vir a produzir. Então, isso é determinante. Mas nós hoje, na Embrapa, nós temos modelos na qual eu levo em conta tudo isso. Além de levar a exigência de cada espécie, então, eu consigo fazer um mapa em meu país direcionando as culturas para que eu tenha menos risco e tenha melhor produtividade. E o solo é um fator prebonderante e importante dentro dessa possibilidade que eu tenho de mapear e de colocar isso. Então, uma coisa importante, eu tenho os solos diferenciados, às vezes, na região sul. Aliás, os solos idênticos que na região sul e na região do Cerrado. Mas o manejo é diferenciado devido a esse fator climático, né? Que é algo extremamente importante para a gente. E nós temos vários tipos de solos no Brasil. Quais seriam eles, por exemplo? Você pode dar alguns exemplos? Olha, o mais importante, vou dar um exemplo para a minha região aqui, que são os latossolos. Que ocorrem na maior parte da... onde a gente produz, onde são as áreas produtivas. No sul do país também ocorrem bastante latossolos. Então, lá tem alguns solos um pouco mais férteis. E também temos o cultivo, né? Em áreas, assim, às vezes, não tão adequadas, que são os solos arenosos. Que são os solos que apresentam maior possibilidade, é um risco maior. Por quê? Baixa o teor de matéria orgânica e capacidade de reter água também baixa. Então, o manejo desses solos tem que ter muito critério. Como o manejo de solos rasos. Também nós temos que ter um critério maior. Para poder não vir a gerar um problema de degradação desses solos, que, como eles estavam no ambiente, estavam bem. Mas, à medida que eu resolvi, então, incorporá-lo ao sistema, eu tenho que ter cuidados maiores. Porque é só os arenosos e só os rasos. Aí, tanto faz. Se é no sul, no... Onde tiver, a textura é algo importante. A quantidade de muita areia, eu tenho que ter uma preocupação muito grande em manejar esse tipo de terra. Já os meus agricultores, que lidam diretamente com a terra, eles têm esse tipo de informação sobre os cuidados em relação a cada tipo de solo? Tem. As informações, as tecnologias geradas existem. Pode ser que, agora, a capacidade de internalizar de cada uma das pessoas é um pouco diferenciada. Então, esse é o problema. Que nós precisamos fazer com que internalizem mais o que nós já temos feito no nosso país. Bom, e que respeitem também normas, respeitem leis. Porque isso é um outro problema muito sério que eu vejo no nosso país. Então, de usar uma área que não era recomendada para um determinado tipo de cultivo, ela não aguenta a pressão necessária, às vezes, de um determinado sistema. E as pessoas fazem isso. E depois nos trazem problemas para resolver. Quer dizer, mas nós deveríamos usar de forma mais adequada as nossas normas, né? As nossas leis. E respeitar um pouco mais a natureza, né? Salma, e para esse ano e para os próximos, quais são os desafios que nós temos em relação à pesquisa relacionada ao solo? Bom, os desafios, para mim, são mais buscar essa ideia das práticas conservacionistas. E, dentre elas, com destaque, melhorar bastante, desenvolver as técnicas para uma boa qualidade no nosso sistema de plantio direto. A outra coisa de extrema importância, para mim, é nas pastagens, tá? De melhoria de qualidade, tanto das forrageiras como do manejo. Além de uma coisa que eu acho que será o nosso futuro, que já estamos iniciando nos processos de trabalhos e pesquisas, são sistemas integrados. Então, integração lavoura-pecuária ou sistema agrocivo-passorista. Quer dizer, um sistema integrado, ele é mais complexo para se desenvolver e se trabalhar com ele. Mas isso é o nosso futuro. A outra coisa que eu constroco de extrema importância para o meu país vai ser pesquisas na área de fixação biológica do nitrogênio, para gramíneas. Então, eu espero que daqui a uns anos, eu não vá necessitar botar, por exemplo, nitrogênio na cana, no milho, no trigo, a respeito como eu faço hoje, por exemplo, na soja, que é um sucesso total o uso dessa tecnologia. Uma das mais importantes tecnologias geradas e de extrema importância para mim na qualidade e conservação de nossos solos. Em relação à situação mundial, como nós estamos? Como está a situação dos nossos solos em relação ao mundo e ao nosso conhecimento em relação a esse assunto? Bom, tem um dado recente, agora publicado da FAO, que diz que no mundo, em torno de 33% das áreas utilizadas na agricultura estão degradadas ou em processo de degradação. É um número semelhante ao que ocorre no Brasil. Então, nós não estamos tão melhores, também não somos piores. Mas em alguns tipos de solo, quando é uma tecnologia para solos tropicais, como ocorre aqui na região de Cerrados, por exemplo, o Brasil é um dos países mais avançados nas técnicas de poder cultivar com qualidade esses solos. Então, nós somos um, eu posso dizer, um celeiro de informações e de avanços tecnológicos obtidos nessas áreas. Nós somos referência nessas áreas para o mundo. Então, isso é um exemplo de que, como podemos, um país nosso, como o Brasil, com investimentos adequados, podemos vir a gerar tecnologia e ser uma referência nenhuma mundial, como são para solos tropicais e exemplos cerrados. Djalma, muito obrigada pelas informações que você trouxe para a gente hoje. Eu também agradeço a vocês essa oportunidade e parabenizar por esse programa e também lembrar, eu não gosto sempre de lembrar só de solos nas efetividades, mas lembrar que isso é um problema nosso a cada dia e devemos tomar consciência da importância desse solo para o desenvolvimento tanto do ser humano e manutenção nossa no nosso planeta. Muito obrigada. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da NBC na internet os dias e horários da CEPRIS ou se preferir na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia, e nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.